Música Com imagens recuperadas estamos de novo Observando o lance ele chegou a cair com aquela da frente em cima da cabeça do Gladstone Veja aí, ele não sentiu o primeiro do Gladstone, ele ficou olhando Foram duas tentativas Mas... Um momento ou dois, um momento em que luta Não vai ser mais do que um momento ou dois O jogo não tem nada de luta, provavelmente Oh, meu Deus Não é o que eu quero ver aqui Um jogo empresário, Vitória Pilsen Um invasor paraquedista aterrissou em cima do campo Protagonizando uma cena rara Música Esse é como esse cachorro entrou em campo Lá vai ele Os gandulas atrás Aí eu sou a paz Aí eu sou o animal E dale, dale, dale cachorrinho Música O cachorrinho vai humilhar aí Aí olha o velocista Que pediram Aí tem intensidade, hein Aí é jeito, hein Aí é jeito E aí Aí vou fazer um dia Pai, apa? O que é que é isso? Agora é isso? E aí? O que é isso? É isso? Eu vou me mostrar É isso que eu vou falar É isso que eu estou indo É isso que eu estou indo Em 1995, René Guita fez uma das defesas mais épicas da história do futebol. O jogador do Vasco e do Flamengo vai empurrar a ambulância. Na Inglaterra, o goleiro Gawaii Knight foi surpreendido pelo jogador adversário. O jogador do Vasco e do Flamengo vai empurrar a ambulância. O jogador do Vasco e do Flamengo vai empurrar a ambulância. Já na França, aconteceu um lance bem inusitado, onde o jogador foi expulso por tirar sem querer o cartão da mão do juiz. Onde foi parar o cartão? Olha o Marcelo, recebe o cartão vermelho. Ele recebeu o amarelo pela pauta, saiu reclamando, bateu ali. O time faz o seu primeiro treinamento aqui na Arena da Amazônia, focado no jogo. O tempo faz o seu primeiro treinamento aqui na Arena da Amazônia, focado no jogo. E aí Enositado, mas Gentilmente, cavalheiriscamente Os jogadores foram lá Vamos ver de novo E agora o vídeo é na falta Do Everton Silva Em cima do Emerson Guilherme A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL